Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu quero trazer nesse vídeo hoje um bate-papo com vocês sobre secar fragrâncias, secar frascos de perfumes. Vocês costumam secar frasco de perfume? Pô, usei já dois frascos desse perfume, três frascos. É uma questão que depois de um tempo colecionando perfumes, eu venho trazer pra vocês que envolve vários aspectos, tá? Será que eu seco muito frasco de perfume? Como que é uma coleção aí que já tem mais de 10, 20, 30 fragrâncias? É fácil de secar fragrâncias? Então eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Se você gosta de perfumaria, caiu aqui nesse vídeo? Então fica até o final, hein? Vem! Bem-vindos galera, bem-vindos aqui ao canal. Se vocês gostam de perfumes e caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, tá? Fica até o final do conteúdo. Se gostar, garante aquele like, se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. Se você já é da casa, like aí, né? Não tem erro. Bom, seguinte, gente. Coleciono fragrâncias desde aí de 2016 pra frente. Começou esse hobby com a perfumaria, essa paixão, né? Que a gente não consegue deixar, a gente só quer se aprofundar cada vez mais. E a coleção foi crescendo, o canal surgiu. Então desde então, né? Venho trazendo cada vez mais fragrâncias pra coleção. Fato é, passado já esse tempo todo, gente, eu começo a perceber que é difícil pra mim secar fragrâncias. Aliás, eu quero que você já comente, né? Logo depois do vídeo, quantos perfumes tem na sua coleção. Hoje a coleção aqui, gente, eu perdi a conta, mas com certeza tem mais de 100 fragrâncias. Então é bastante coisa pra você revezar, né? Pra você usar, fora os testes que a gente tem que fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de um perfume que me acompanha desde o início da coleção e até hoje eu não sequei ele. Eu tenho o backup dele já, porque eu não sou bobo, né? Não vou ficar sem. E esse, inclusive, é um dos perfumes da minha vida, né? Um dos mais vendidos, aliás, do mundo, de todos os tempos. Aqua de Dior, versão tradicional. Esse frasco meu de 200ml. E olha aqui, gente. Não secou. Ainda tem perfume aqui. Eu achei interessante trazer esse vídeo, que eu vejo, às vezes, as pessoas... Cada um faz o que quer, né, gente? Mas é só aqui uma reflexão, né? Pra gente, até um alerta, né? Pra quem tá começando a colecionar e tudo. De repente a pessoa ali tem algumas fragrâncias, 5, 10 fragrâncias na coleção. E acaba comprando um perfume muito pesado. Um perfume pra frio. Um perfume extremamente doce. Que você vai usar menos vezes. Compra frasco de 200ml. Igual esse meu aqui. Se esse meu que é fresco, e a gente tá passando muito mais climas de calor ultimamente, né? Se esse meu não conseguir secar, se fosse um perfume pesado, bem doce, aí que seria bem difícil mesmo de eu conseguir secá-lo. Então, muitas vezes, perfumes mais noturnos, perfumes pra climas mais frios, vale a pena você investir em frascos menores. De 50ml, 60ml, tudo bem, até de 100ml. Mas de 200ml é algo a se pensar. Vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, aqui ó, esse tipo de decã, né? Olha só, aliás, é um perfumão de nicho aqui, que eu sou fascinado, sou apaixonado. Esse decã aqui, ó. É um tipo de decã que vai aqui, mais ou menos, uns 10ml, mais ou menos. Tem esse outro tipo também aqui. Tá com um borrifador um pouquinho mais elaborado, né? Da parceira aí, The King of Decans. Quem quiser decãs lá de importados, nicho, sensacional o site lá. Vou deixar aqui também pra vocês. Gente, há quem diga... Eu nunca fiz um vídeo desse tipo aqui, já falei. Mas, por exemplo, esses decãs. Eles têm borrifadores. Há quem diga aí, tem até vídeos sobre isso, né? Aqui no YouTube. Que 1ml daria aí cerca de 10 borrifadas aqui. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Um decã desse aqui de 8ml, se for 10 borrifadas, dá 80 borrifadas. É muita coisa, né, gente? Então, acho que depende muito do seu padrão. Eu, geralmente, quando uso fragrâncias frescas, eu, geralmente, passo ali uma média de 20 borrifadas. E fragrâncias mais pesadas, em torno de 5, um pouco mais. Eu tenho o dedo um pouquinho descontrolado, né? Então, acabo passando disso também. Então, além dos frascos maiores, se você investir em decãs também, você vai ter uma coleção aí pra usar, né? Dependendo da quantidade de fragrâncias. Acho interessante pensar aí no tamanho dos frascos, tá? Mas isso, gente, é de cada um. É só um bate-papo aqui. Eu achei interessante porque eu não consigo secar mais frascos. E vocês? Eu quero saber de vocês. Se vocês secam frascos com muita frequência, tá? Comenta bastante. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha o conteúdo. Obrigado pela presença. Até os próximos vídeos, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.